Olá, gente! Eu sou o professor Bérico Língua de Química e hoje nós vamos para a aula de alcinos, tá bom? Então, já passamos por radicais orgânicos, alcanos, alcenos, estamos entrando nos alcinos, tá? Então, sempre antes de entrar no assunto posterior, eu gosto sempre de mostrar alguns exemplos da aula passada. Então, por exemplo, aí é um alceno da aula passada. Veja que ele tem uma dupla, tá vendo? Ele é um alceno. Então, a cadeia principal foi a maior possível, tá vendo? Mas eu deixei a dupla dentro da cadeia principal, tá vendo aqui? Bem, para poder dar o nome, você perceba que do lado de fora ficaram alguns radicais. Então, você tem aqui o metil, começa com M, você tem o etil, começa com E, e você tem o isopropil, ou sequipropil, né? Então, eu comecei pelo etil porque o etil começa pela letra E, isopropil pelo I e metil pelo M, tá? Então, no carbono 5 ficou o etil, 5 etil. No carbono 4 ficou o isopropil, que você poderia chamar de secpropil, S-propil. Só que se chamar sec, vai ter que passar para depois do metil, porque o M vem antes do S, né? Do P, ok? E aí vem 4 isopropil, 3-metil, octeno. Por que octe? Porque são 8. O que é isso, 3-eno? É que a dupla ficou entre 3 e 4. Sempre bota o menor, 3-eno, beleza? E o último exemplo, para a gente poder entrar em alcinos, é o seguinte. Aí na tela tem uma cadeia, composto, que tem uma cadeia insaturada. Tá vendo aqui a dupla? Então, a prioridade de achar a cadeia principal, não é só você achar a maior possível. Tem que deixar a dupla dentro. Então, a cadeia principal vai ser essa aqui, ó. Presta atenção. Tá vendo aí, ó? Olha ela aí chegando, ó. Só que aí eu desci, tá vendo? Para que eu deixe a dupla dentro, tá vendo? Se você fizer essa reta aqui, ó, vai deixar a dupla de fora. Então, essa é a minha cadeia principal. Quem é que ficou de fora? Há um radical com 3 carbonos. É o propio, né? Propio. Mas qual propio, ó, velho? Aquele que a perninha está na extremidade, tornando a cadeia normal, né? Uma reta. É o N propio, né? Então, vamos numerar. Por que começou aqui por baixo, ó, velho? Porque a dupla está mais perto dessa extremidade, tá vendo? Comecei por baixo, olha. Deu 6 carbonos no total. Então, o nome do composto vai ser 3 propio, o N aqui é optativo, viu? Esse N é só para lembrar vocês o que é N, porque deixou a cadeia normal, tá vendo? Na extremidade. 3 propio, basta propio é o suficiente. X, porque são 6. 1 N, porque a dupla está entre 1 e 2, o menor é 1. Só que 1 é optativo, tá vendo? Você pode tirar baixo do X N, tá vendo? Bem, a aula de hoje é o terceiro hidrocarboneto. Alcinos. In, in, tripla, tripla. Como é que eu faço para conhecer o que é um alcino? Então, eu falei a vocês que alcano, você pode chamá-lo de parafínicos. Parafínicos, tá? Alcenos de olefinas. E os alcinos são chamados de acetilênicos. Acetilênicos. É o nome que se dá aos alcinos, tá? Alc, 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 cadeia aberta, acíclica, tá vendo? Aberta, acíclica, certo? É uma cadeia insaturada, mas aqui é uma palavra solta. Como assim, insaturada? É uma dupla, dez duplas? Ah, tá. In, in, uma, tripla. In, in, certo? E a fórmula geral é o dobro menos 2. Eu vou fazer um vídeo só sobre essas fórmulas aqui para a gente brincar com elas, tá? E a terminação é ino. Então, aqui está um alcino, tá? É triplazinha? Isso é um alcino, ok? Bem, para poder começar, eu tenho que lhe mostrar uma classificação dos alcinos. Então, a novidade no alcino é que ele tem duas pi, tá vendo? Enquanto o alceno só tem uma pi, o alcino tem duas ligações pi. Quanto mais ligação tem, mais difícil para quebrar, né? Aumenta o ponto de ebulição. Então, o que vai chegar agora na tela, você não tinha visto isso em alcano e alceno. Porque não tem classificação para alcano e alceno de algo diferente. Alcinos tem, tá vendo? Existem dois tipos de alcino. O alcino falso e o alcino verdadeiro. Então, deixa eu explicar a você o que é um e o que é outro. O alcino falso é aquele, gente, que na hora da tripla, tá vendo aqui a tripla? O carbono da tripla não tem H, tá vendo? Ele não tem hidrogênio. No carbono da tripla não tem H. Um outro jeito de ensinar você é que a tripla está sempre no interior, está sempre por dentro. Porque se for na extremidade, tem como botar H. E por dentro da cadeia não tem como, porque ele já ligou quatro vezes. Aí, quatro, cinco, seis, sete e oito, tá vendo? Então, o alcino falso é aquele que não tem H no carbono da tripla. E o que é um alcino verdadeiro? É aquele que está sempre na extremidade. Porque na hora da tripla tem H, tá vendo, gente? Na hora da tripla tem H. Então, você percebe logo que ele é verdadeiro porque é sempre na extremidade. É o but um hino, é o prop um hino, é o oct um hino, sempre na extremidade. O alcino falso não. Ele é de dois em diante. Oct dois hino, hept dois hino. É sempre três, quatro, cinco. Mas quando for extremidade, é verdadeiro. Por que tem esse nome albérico? Repara o seguinte. Deixa eu explicar a você. O alcino recebe o nome de verdadeiro porque na hora da tripla existe um H. Não existe? Pronto. Se você jogar uma pedra de sódio dentro do alcino, vai haver aqui uma simples troca. O sódio vai para o lugar do H. Tá vendo aqui, gente? O sódio. E esse H vai sair, ele vai ser liberado na forma de gás hidrogênio. Se você aceder um fosso, tem um pequeno estampido porque ele é reativo. Há reação. O alcino falso, ele não tem H, tá vendo? Na hora da tripla. Por não ter, não tem reação, tá vendo? Por isso que é alcino falso. Beleza? Bem, vamos então dar nome alcino. Primeiro, aquela parte mais fácil. Então, eu botei aqui etino, propino, butino, pentino, hexino, epitino, octino, nonino e decino. Bem, decino, né? Porque pode ser decino, que eu ir. Então, o alcino, eu botei todas as triplas no carbono número 1. Então, se a tripla está entre 1 e 2, o menos 1. Então, não precisa dizer o número. Basta dizer etino, propino, butino. Ah, velho, não precisa dizer epitino. Não, não precisa. Basta epitino, tá? Quando é no carbono 1, não precisa, basta o nome. Depois, em casa, com calma, veja esse vídeo. Dê um pause e confira que cada fórmula é o dobro menos 2. O dobro de 3, 6. 6 menos 2, 4. Beleza? Então, cada alcino aqui é o dobro menos 2, ok? Bem, na tela, um alcino. É, Alberto, estou vendo aqui que tem um alcino que é uma tripla. Alberto, cadê a principal? Por que você desceu? Porque se eu fosse direto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando você deixa a tripla dentro, que é importante, e você desce, você passa a ter 8. Cadê? Aumentou. Cadê? Aumentou, né? Cadê? Aumentou para 8. Eu circulei de vermelho a cadeia principal, que é essa maior possível, e a tripla ficou dentro. De fora ficaram dois radicais, o metil e o quem? Já mostrei a vocês nos vídeos anteriores. 1, 2, 3, 4. Esse é o buti. Esse é o butio. Mas que butio é esse, Alberto? Quem é a pernita ligada a ele? Quem é o tessiário? Ele é tessiário. Então, esse aqui é o tessiobutio, tercbutio ou simplesmente tbutio. Certo? Vamos ao nome dele? Vamos ao nome. Então, vamos lá. Então, eu comecei pelo butio por causa do B. Por causa do B. 5-tbutio. No carbono 5 tem o tessiobutio. Ou tercbutio. Hoje é só tbutio. No carbono 4, metil. Está vendo? 5-tbutio. 4-metil. Nome final. Meti, eti, propi, buti, pente, exe, et, octi. Octi quer dizer 8. É o octino. Ah, é octino. Tem tripla. Para que esse 2-hobérico? Para mostrar que a tripla está entre 2 e 3. Qual é o menor? 2. Está vendo? Sempre coloco o menor. Menor. Ok? Bem, mais um alcino na tela. Está vendo aqui a tripla? Então, vamos achar a cadeia principal, que é a maior possível. Ela chegando aí. Pronto. Já circulei. Essa foi a maior. E eu deixei a tripla dentro. Está vendo? E aí, eu vejo o número do qual lado? O lado mais perto da tripla. Que vai ser a esquerda. 2, 3. Deixa eu voltar aqui rapidinho para você poder ver. Então, 1, 2, 3. Está vendo? Da esquerda para a direita, para mostrar a você que é o lado mais perto da tripla. Então, o nome dele vai ser qual? Vamos lá. No carbono 2, aparece duas vezes metil. 2, 2, 4. 2 ou 5, né? 2, 2, 5. Trimetil, porque são 3, né? Hepti, porque são 7. Está vendo? Hino, porque tem tripla. Por que 3, albérico? Porque a tripla está entre 3 e 4. Qual é o menor? 3. Beleza? E aí, mais um alcino. Qual a cadeia principal? A maior possível. Mas deixe a tripla dentro. Mas deixe a tripla dentro. Está vendo? Essa é a cadeia principal. Deixei a tripla dentro. Então, veja que eu vou numerar da esquerda. Da esquerda. Está mais perto da tripla. Eu tenho de fora o metil e o etil. Então, no carbono 3, porque fica assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no carbono 3, você tem o etil. 3 etil. No carbono 4, tem o metil. Porque etil vem de metil, né? Nome final. Meti eti propi buti penti ex. Esse é o exino. Por que 1 inobérico? Porque a tripla está entre 1 e 2. O menor é 1. Que você bota assim que... Zé. Beleza? Então, no próximo vídeo, vamos aprender o quê? Alcadienos. Ok, galera? Um abraço a todos.